Olá, bom dia. Interrompemos a transmissão da teleconferência da Universidade Federal de Santa Catarina para irmos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Daniela Almeida. A presidenta Dilma Rousseff não está em Brasília, já está sim a caminho de Fortaleza, no Ceará, onde vai anunciar investimentos para a implantação da linha leste do metrô na capital. Mas neste fim de semana, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu aos países que ajudaram os militares e cientistas atingidos pelo incêndio na Estação Antártica, comandante Ferraz. Vamos então conversar com a repórter Daniela Almeida, que tem as informações. Bom dia, Daniela. Bom dia, Renata. Os 41 brasileiros, entre militares e pesquisadores que estavam na Estação Comandante Ferraz, Antártica, chegaram hoje de madrugada ao Brasil. O avião C-130 Hércules, da Força Aérea Brasileira, pousou por volta de 1h30 da manhã na base aérea do Rio de Janeiro. De acordo com a Marinha do Brasil, cerca de 70% da base brasileira foi completamente destruída. O prédio principal da estação foi completamente atingido por esse incêndio. Os corpos dos dois militares que morreram nesse acidente devem chegar ao Rio de Janeiro amanhã. São eles o suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e o sargento Roberto Lopes dos Santos. Em nota à imprensa divulgada neste fim de semana, a presidenta Dilma Rousseff destacou o heroísmo desses militares no combate ao incêndio e falou ainda sobre a disposição do governo federal em reconstruir a base, a Estação Comandante Ferraz. Após a chegada do avião da FAB no Rio de Janeiro, o ministro da Defesa, Celso Amorim, lamentou as perdas das vidas e também dos equipamentos da base brasileira. E agora nós vamos à Fortaleza conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais informações sobre a agenda presidencial no Estado. Paulo, as chuvas que caíam fortemente na capital cearense já passaram? Está mantida a programação oficial? Bom dia, Daniela. Chove aqui em Fortaleza desde o começo da semana, perdão. Chove aqui em Fortaleza desde o começo da manhã, ainda está chovendo, mas a agenda da presidenta Dilma Rousseff está mantida aqui na capital cearense. E o primeiro evento é aqui na Estação Virgílio Távora, no trecho leste do metrô da região metropolitana de Fortaleza. Eu estou falando de Maracanau, que fica na região metropolitana da capital cearense. A presidenta Dilma Rousseff vai percorrer ao todo um quilômetro de extensão da Estação Raquel de Queiroz até a Estação Virgílio Távora, aqui onde eu estou localizado. E neste ponto vai assinar uma ordem de serviço junto com o governador do Ceará, Cid Gomes, para a ampliação do trecho leste do metrô de Fortaleza. Esta ampliação vai contar com 13 quilômetros de extensão, passando por 22 bairros da região metropolitana de Fortaleza e tendo 8 estações ao todo. Este trecho vai beneficiar diretamente 90 mil pessoas que moram aqui na região metropolitana de Fortaleza. Mas a expectativa, a grande expectativa, é que o metrô de Fortaleza como um todo seja um meio de transporte eficaz para a Copa do Mundo de 2014. É por isso que a presidenta Dilma Rousseff está vindo aqui para assinar essa ordem de serviço dentro do programa de aceleração do crescimento mobilidade urbana, que prevê vários investimentos nas 12 cidades-sede, principalmente para melhorar o transporte público e permitir que os 600 mil turistas estrangeiros que devem visitar o Brasil em 2014 tenham bons meios de transporte para se locomover no país. Esta obra, especificamente, vai ter um custo de 179 milhões e meio de reais. Agora, o PAC Mobilidade Urbana é bem maior. Estão previstos 35 bilhões de reais em investimentos até 2014. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento ao vivo de Fortaleza com o repórter Paulo Laçalve sobre mais informações da visita e da agenda da presidenta Dilma Rousseff no Ceará. Continue agora a acompanhar a teleconferência da Universidade Federal de Santa Catarina. NBR, a TV do Governo Federal.